Sabe o que é um pacto com a arquitetura, não sei mais? Sim. Eu irei ajudar vocês a curtir essa sessão de vocês, e vou mirar no meu dedo, a Clara, a Clara, vai ser minha representante nessa briga, tá bem? Então, senhoras e senhoras, nesse momento, o presidente da República sanciona a lei que cria o Conselho Nacional de Arquitetura e Urbanismo, Anticúrcio do Lula! Viva! Valeu a pena!